Olá, Viva! Obrigada por estarem aqui, por terem tirado um bocadinho de tempo para ver este vídeo. O meu nome é Andréia Fernandes de Azevedo, eu sou psicóloga comunica, trabalho com crianças e famílias em Timbra e sou também coordenadora da Associação de Solidariedade Social de Pais como Nós, parceira neste projeto de educação parental do plano integrado e inovador de combate ao insucesso escolar do AVE. E no âmbito desta parceria, aqui estamos nós, por este nosso quarto vídeo, este ciclo de ser pai e mãe em tempos de pandemia. E ainda que estejamos agora nesta altura a começar a desconfinar, já há quase 3 meses que vivemos, temos bastante desafiantes em que estamos a lidar com um conjunto de questões importantes e a tentar conciliar o nosso trabalho com o cuidado com os nossos filhos. E continuamos a ter que nos adaptar a este novo mundo, um mundo diferente, exigente e também exigente ao nível emocional, que é para nós pais, que é também como para as crianças. E eu julgo que as crianças, mais do que antes, agora neste mundo, começam a apresentar alguns sinais de cansaço, de saturação e, sobretudo, de falta de relação, de conexão próximo com o outro, com os familiares, com os amigos, com os professores, com os auxiliares. E por isso é muito natural que as emoções estejam assim à cor da tela, a borbulhar, que a nossa temperatura esteja mais alta do que é habitual, mais vezes no vermelho, e que apareçam também emoções mais difíceis de lidar, como a dança, a irritação, a tristeza, a solidão, a opressão, o stress, a solidão. Então, aqui estamos nós, e resolvemos, por isso, passei este contexto agora, no início de junho, partilhar convosco algumas estratégias para ajudar as crianças a acalmar-se, ajudar a nós também a nos acalmar-nos. E antes de vermos algumas estratégias e dicas mais práticas, gostávamos também de deixar claro, para a criança saber o que fazer com as suas emoções, primeiro que tudo, ela tem de ser capaz de identificar e reconhecer essas emoções. Por isso, sugerimos que, em momentos, meus vídeos, o vosso diário e a vossa família, vocês consigam promover mais a literatura emocional. O que é que dizer o quê? Pode ser uma coisa simples, como eu, mãe ou pai, falar mais sobre o que é que eu próprio estou a sentir. Por exemplo, estou-me a sentir frustrada, vou-me conseguir dar conta destas tarefas todas, muita coisa. Ou pode ser fazer jogos com passões de emoções, procurar o par igual, ou fazer mica e tentar adivinhar qual é a emoção que eu estou a monetizar, e aproveitar e falar o que eu dou a última vez, e que eu me sinto assim. Podemos utilizar livros, revistas, pedir à criança para fazer desenhos sobre emoções, ou até utilizar a boneta ou o fantoche, como este que eu tenho aqui, que vão tornar a comunicação com a criança mais fácil e também mais divertida. Para além das crianças conseguirem identificar e reconhecer as emoções, é muito importante que elas também façam a ligação entre o que elas estão a sentir e as pistas do corpo. Aqueles sinais não verbais, a nossa expressão facial, o tom de voz, a postura, ou até sinais mais internos, como calor, sentir virguletas no estômago, ou as mãos a soar. Podemos fazer brincadeira ao meu espelho, por exemplo, monetizar questões tristes e falar um pouquinho sobre isso. Ah, quando eu fico ter uma história de zoológico, fica mais distraído, da minha boca, do meu corpo, fica mais metido para mim próprio, e eu sinto assim uma impressão menor na garganta. Brinquem também com a intensidade e com a temperatura das emoções. Ver a 10, como é que está a produção? É grande? É média? É fraca? As emoções não têm sempre a mesma intensidade. Umas vezes eu estou-se agandinho, outras vezes eu estou muito, muito bandado, e as emoções difíceis também não duram para sempre. E é importante que a criança saiba disto, para ela saber com o que é que pode contar. Por outro lado, também é muito importante que a criança sinta as suas emoções realidadas. Por exemplo, a criança está-se frustrada, não é? Esse exercício de matemática está a dar o que fazer. E isto é diferente a dizer. Não é muito chateável, não é muito inértil se causa de um exercício de matemática. Já fizeste tantos exercícios como esse. Lembrem-se de naquele momento, é aquele exercício que está a criar algum desafio, e a criança precisa de sentir alguma metatia também do adulto que está com ela. Então, depois da criança saber identificar e reconhecer as emoções e associá-las a questões culturais, é também importante que ela alargue o seu recrutório de estratégias para lidar com as emoções difíceis e para acalmar. É como se fôssemos construindo uma espécie de mochila duradoura, não é? Porque primeiro é só o que é algo que vai durar no tempo, e nós vamos trabalhar para isso todos os dias, para além destes tempos de família. E nessa mochila podem estar muitas estratégias. Pode estar, por exemplo, falar com alguém significativo, ajudar os nossos filhos a usar as palavras que estão a sentir, respirar fundo. Se eu estiver zangado, por exemplo, pode estar de saltar, ou apontar o que é Deus. Se eu estiver triste, pode estar de telefonar no mundo, entre outras coisas. Usem e desenvolvam estratégias que possam ajudar os nossos filhos a gerir o stress, partilhem-nos com as crianças e vão também notar aquilo que funciona melhor com o rosto e com os nossos filhos. Uma dessas estratégias é a técnica da tartaruga. E no fundo, a técnica da tartaruga é apenas uma estratégia, um instrumento de identificar a emoção difícil que estamos a sentir, parar, stop, recorrer-nos a uma carapaça de tartaruga e imaginar, não é? Iamos para dentro da nossa carapaça de tartaruga e o local onde nós podemos ter o nosso tempo, respirar fundo, de pelo menos três vezes, de uma forma profunda, para se libertar em algumas emoções finas. E também é um espaço onde nós podemos ter um auto-dialco de tudo, irmos, mas ainda nós próprios. Eu consigo acalmar-me, eu consigo lidar com isto. E pode também ser útil ensinar a criança a lembrar-se do seu lugar feliz, um lugar que me lembra-se. É muito importante que a criança só saia de dentro da sua carapaça imaginária, quando já estiver com o seu corpo caminhando. Muitas vezes podemos utilizar também símbolos. Há quem faça carapaças de papel, há quem utiliza cobertor ou utilizar um fantoche que fala com a criança e que vai fazendo estes passos da técnica da tartaruga. Se vocês quiserem ter mais informação sobre esta técnica, podem ir até ao site Os Anos de Vida, estão aqui no link e podem encontrar aqui também algumas sugestões de formas de implementar e de praticar esta estratégia com as crianças. Por fim, arranja um tempo, ou se calhar mais do que arranjar um tempo, porque a gente hoje não via um espéte de tempo, que é coisa que nós não temos, que se calhar uma intenção. Uma intenção de ir recheando esta mochila de estratégias ao longo do tempo. Isso também é uma intenção de focar e dar atenção às emoções positivas. São aquelas que nós devemos dar também mais valor e que devemos nomear, comentar, com a coragem, com a alegria, com o ânimo, com o entusiasmo, com o orgulho. Sempre também que notar que o seu filho ou sua filha faz um esforço para lidar com o que ela não sabe de maneira natural, em vez de lutar-os às palavras, sempre que nota que ela faz um esforço para se autorregular, com o mente, nota, o psicologia, o seu filho, e os esforços que estão a dar estes passos em direção lá. Lembrem-se também que nós somos modelos para os nossos filhos e a maneira como nós lidamos com o stress contribui também para a maneira como eles próprios vão lidar com o stress. E aproveito para ir falando o lado e comentando também o que está a sentir. Está um pouquinho agrindo o ódio e agora precisa de um tempo, sozinha, para respirar, com o filtro, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, com a minha cara passa e de certa vida para ver se eu consigo acalmar. Sabemos que neste momento, cada um de nós está a fazer o melhor que pode na sua família e a nossa sugestão vai para que vocês consigam continuar focados muito para além da carreira e a vossa imensa capacidade de adaptação, aquilo que hoje é novo, aquilo que hoje é diferente, aquilo que nós gostamos de fazer de outras maneiras de aprender e que nos temos já será mais fácil, já não será tão novo, então compilhem as vossas capacidades e cuidem-se, cuidem de vocês próprios de uma forma muito especial, cuidem de vós como cuidariam do vosso melhor amigo. Fiquem bem, em segurança, até breve.